Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre Você que tem fome, seja livre Quebra correntes neste lugar, Senhor Você que está cansado, seja livre Atitudes que nos prendem, pecados que nos prendem Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Jesus reina neste lugar Somos livres Onde o Espírito de Deus está Somos livres Onde o Espírito de Deus está Eu e você somos livres Olhe para o céu Seja livre Olhe para o céu Olhe para Jesus Seja livre Liberdade Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Onde o Espírito de Deus está Fluindo sobre nós Fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Somos livres Jesus Jesus reina aqui Jesus reina aqui Jesus reina aqui Eu sou livre E eu sou livre Quebra correntes Eu sou livre Eu sinto Deus ele quebrando correntes de pecados Que muitas vezes você até já se arrependeu diante dele Mas você novamente se vê a fazer a mesma coisa Eu sinto Deus ele dizendo que nessa noite ele está quebrando correntes Ele está quebrando grilhões de cadeias Ele está quebrando aquilo que nos prende Ele está quebrando aquilo que ainda nos prende, ainda nos retém Por causa do propósito que ele tem em nós Por causa do propósito que ele tem na nossa vida Por causa do propósito que ele tem na tua vida Ele está aqui para te dizer que todo pecado que te oprimia Todo pecado que ainda te segurava O mundo que ainda te segurava Ele está aqui para te dizer Que ele venceu o mundo Que ele venceu E maior é aquele que está em nós Do que aquele que tenta nos prender Do que aquele que ainda te prende As vezes você até quer orar As vezes você quer, você quer Mas você não consegue Jesus, ele está aqui Ele está quebrando Ele está quebrando Ele está quebrando Ele está quebrando Há poder neste lugar Há poder neste lugar Por causa do propósito dele Eu sou livre Pra te adorar Comece a entregar Comece a entregar A dizer já não me pertence esse pecado Já não me pertence essa preguiça Já não me pertence essa preguiça De não ler a palavra De não meditar na palavra Comece a entregar Comece a entregar Para Jesus E comece a dizer Jesus Cristo vive em mim Aleluia 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 Cristo vive em mim Já estou crucificado Com Cristo Agora vivo não mais eu Já estou crucificado Com Cristo Agora vivo não mais eu Agora vivo não mais eu Eu já estou crucificado Já estou crucificado Já estou crucificado Agora vivo não mais eu Agora vivo não mais eu Diga Cristo Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Ele vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Só as vozes Cristo vive em mim Aleluia 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 Agora vivo não mais eu Se Jesus verdadeiramente vive em ti Jesus falou para uma mulher Vá e não peques mais Tens liberdade sim Mas não para pecar novamente Para viver Buscando, se santificando Para poder cumprir o propósito de Deus na tua vida Para poder cumprir o propósito de Deus na tua vida Não é o teu propósito